Criamos um departamento de promoção do agronegócio que integrou os antigos setores de política comercial e de promoção comercial. Já tivemos resultado com a nova política de relações exteriores e essa vinculação com o Ministério da Agricultura, num crescimento de 21%. A FOLS tem basicamente duas missões. A primeira delas é modernizar o parque teloelétrico brasileiro. E a segunda delas é buscar um tratamento igualitário nas questões tributárias, fiscais e também de financiamento em relação a outras fontes fósseis do cenário brasileiro. Em alguns casos, os descontos podem chegar a 70% do valor final do produto. Uma vitória para o Brasil. Os próprios integrantes do INSS podem ser apuradores de fraude. E o INSS vai poder passar para o Brasil mais de 10 bilhões de reais, fruto desses apuradores de fraude. Quero agradecer a Deus e a vocês que me deram essa alegria. Um homem que leva alegria por décadas para todos os lares do Brasil. Então, muito obrigado a você mais um momento. E dizer que é uma honra estar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.